A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, e a secretária de Saúde, Ana Pimentel, estiveram na Regional Leste na manhã de sexta-feira, dia 21, para verificar as melhorias de infraestrutura do local após a realização de reformas na unidade. Além das reformas, a Regional Leste agora conta com um gerador doado pela Mercedes-Benz e um tanque de oxigênio que foi adquirido pela PJF em abril desse ano. Também foram adicionados três leitos à unidade e equipamentos para o suporte avançado de vida. A expectativa é de que aumente em 50% a capacidade de atendimento após as reformas. Atualmente, o local recebe cerca de 16 mil pacientes por mês e realiza mais de mil consultas.